O confinamento pela pandemia do novo coronavírus paralisou a atividade econômica em muitos países. É por isso que a Comissão Europeia propôs nesta quinta-feira mobilizar até 100 bilhões de euros em empréstimos aos membros mais afetados pela pandemia para garantir salários e evitar demissões de trabalhadores. A Comissão concederá empréstimos aos Estados-membros que precisem para fortalecer suas competências em termos de trabalho de meio período. Esses programas já existem e estão sendo planejados em toda a União Europeia para que a iniciativa possa beneficiar todos os Estados-membros que desejem usá-la. Podemos mobilizar 100 bilhões de euros para isso. A Espanha é uma das nações mais afetadas. O país já apresentava uma taxa de desemprego acima da média europeia antes da pandemia e em março registrou mais de 300 mil novos desempregados, principalmente no setor de serviços. A comissão apresentará a proposta aos ministros europeus da economia na reunião de 7 de abril, dedicada à resposta comum à crise. A Comissão apresentará a proposta aos Estados-membros que desejem usá-la. A Comissão apresentará a proposta aos Estados-membros que desejem usá-la. A Comissão apresentará a proposta aos Estados-membros que desejem usá-la. A Comissão apresentará a proposta aos Estados-membros que desejem usá-la.